Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no Projeto Instruir o Vestibular da ESPSEX 2020, questão 10, que diz o seguinte. No ano de 2010, uma cidade tinha 100 mil habitantes. Nessa cidade, a população cresce a uma taxa de 20% ao ano. Taxa de crescimento séria, hein? Depósito dessas informações, a população dessa cidade em 2014 será. Gente, esse tipo de conta, a gente fala o seguinte. Você tem 100, vai multiplicar por 1.2. Por quê? Porque 1.2 é 1, que era os 100% que você tinha, mais 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos, que é a mesma coisa que 20%, que é 20%. Então, você vai ter o teu valor original multiplicado por 1.2. multiplicado pelos seus 100 mil habitantes, né? Então, 100k aqui para poder fazer as contas, legal? Só que isso vai acontecer no ano de 2011, 2012, 2013 e 2014. 14, ou seja, isso aí vai acontecer, esse processo, quatro vezes. Então, qual a conta que você vai ter que fazer, ó? 100 mil multiplicado pelo seu aumento percentual, isso acontecendo quatro vezes, legal? Então, o que é que eu tenho, ó? 1.2 ao quadrado, 144, né? Quadrado de 12. Só que eu tenho 1 depois da vírgula, 1 depois da vírgula, vou ter 2 depois da vírgula. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 100 mil multiplicado por 1.44 ao quadrado. Então, vamos multiplicar aí, ó, 144 vezes 144, depois a gente se preocupa com as vírgulas, tá? 4 vezes 4, 16, vai 1, 16 com 17, vai 1, 4 com 5, a conta é a mesma, basta eu repetir, né? Então, só repete jogando um pouquinho para cá. E a outra multiplicar por 1, dá direto. Então, 6, 13, vai 1, 6 e 4, 10, com 7, 17, vai 1, 6 com 4, 10, vai 1, 2... Gente, não tem nem mais que fazer conta, né? Dá uma olhada aqui na resposta, né? Isso porque, como é que vai estar em se tratando de vírgula, ó? Não é 144, é 1,44, então 1,44, 1, 2, 3, 4, depois da vírgula. Então, vai ficar 2,0736 vezes 100 mil, né? Vezes 10 elevado à quinta, vezes 100 mil. Então, como é que vai ficar? 2 milhões, 7,360 habitantes. Como você já desconfiava desde o começo, isso deu letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aqui a gente fala todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, sem falsa modéstia, dá uma olhada lá no Drive, que tá um luxo. Ele tá na descrição do canal, ali no canto superior direito, onde tá escrito sobre uma linha azul, escrito Drive com PDF, dá uma olhada nele lá, que é material gratuito, de qualidade, pra te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço. Obrigado.